Testemunha convocada por uma CPI não tem o direito de não comparecer aos atos para os quais foi chamada. A decisão é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. O STJ e o Supremo Tribunal Federal têm precedentes de que pessoas convocadas como testemunhas por Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, têm o dever de comparecer aos atos para os quais foram chamadas, para prestar esclarecimentos e contribuir com as investigações. De acordo com os precedentes, o direito ao não comparecimento está restrito aos investigados, não se estende às testemunhas. Com esse entendimento, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve, por unanimidade, a corda do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que confirmou a obrigatoriedade de um homem depor como testemunha em CPI instalada pela Assembleia Legislativa do Estado. Por meio de recurso em habeas corpus, a defesa alegou desvio de finalidade da comissão, que teria o propósito de investigar fatos totalmente diferentes daqueles que motivaram sua instalação. Além disso, argumentou que a verdadeira intenção da CPI seria convocar o depoente como investigado e não como testemunha. Por isso, o pedido do direito de não comparecer para depor. Ao analisar o recurso no STJ, o ministro relator, Ribeiro Dantas, afirmou que o Tribunal de Justiça Estadual constatou não haver nos autos elementos que qualificassem o indivíduo como investigado, condição que, se existisse, teria sido apontada pela defesa. Durante o voto, o ministro observou que o tribunal deu à testemunha, mesmo não sendo acusada formalmente, o direito de ficar em silêncio, como também a possibilidade de ser acompanhada por um advogado. Assim, o magistrado entendeu não haver ameaça ao princípio constitucional ao direito de não produzir prova contra si mesmo. Ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, o relator explicou que, caso, eventualmente, o depoente identifique alguma pergunta que possa comprometê-lo, terá o direito de se abster de responder. Tchau, tchau.